De Florianópolis O motorista fisiculturista, gente, recebendo seus fãs aqui em Florianópolis Em cima da ponte Ercílio Luz Como é que está sendo conhecer o motorista? O motorista fisiculturista, acompanha ele no Instagram Eu vejo dancinhas, eu não vou fazer dancinha porque eu não sei dancinha Qual é teu nome? Adriano E que cidade? Lambada Dançando lâmpada Estou muito feliz porque vocês estão curtindo nosso trabalho aí Um abraço para todos vocês Segue o motorista fisiculturista Hoje está sendo um dia muito especial na vida do motorista fisiculturista Eles falam que fica emocionado, que não imaginaria me encontrar aqui Mas na verdade a emoção é toda minha, gente Isso não está isso O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espírito